Hoje à noite eu já vou encontrar um outro amor E esquecer a solidão que invadiu meu coração Outro dia eu já tentei te conquistar Mas não deu certo, seu olhar me enfeitiçou Sua boca seduziu, o seu jeito sedutou E em mim logo cravou Menina, para logo e deixe eu ser meu namorado E agora o que que eu faço com esse amor que me condena? E agora o coração me diz aí, valeu a pena Sofrer demais por alguém que não te ama e nem te dá valor E agora eu vou tentar tirar o jogo de uma vez E esquecer pra sempre aquele amor que a gente fez Porque doeu demais saber que o outro homem te tocou E se você quiser, pode sair da minha vida Eu vou achar alguém pra me curar essa ferida Que você deixou E o dia ainda vai cicatrizar Eu juro nunca mais te procurar Seu olhar me enfeitiçou Sua boca seduziu O seu jeito sedutou Que em mim logo cravou Menina, para logo e deixe eu ser teu namorado E agora o que que eu faço com esse amor que me condena? E agora o coração me diz aí, valeu a pena Sofrer demais por alguém que não te ama e nem te dá valor E agora eu vou tentar virar o jogo de uma vez E esquecer pra sempre aquele amor que a gente fez Porque doeu demais Saber que o outro homem te tocou E se você quiser, pode sumir da minha vida Eu vou achar alguém pra me curar essa ferida Que você deixou E o dia ainda vai cicatrizar Eu juro nunca mais te procurar Amém